Você me pede pra voltar, dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou, enquanto aqui você responde, viu? Assim, ó Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou, ele cuidou direitinho, viu? Ele cuidou o quê? Ele cuidou Ele cuidou Muito melhor Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Nunca vai mudar Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou, comigo Seu amigo cuidou de você Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Ele cuidou, cuidou, cuidou Vai, vai Ele cuidou Muito melhor Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor Muito melhor que você 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 Tchau.